Senhoras e passageiras, por favor, a sua atenção. Senhoras e passageiras, por favor, a sua atenção. Porque a Tamara Zanity está indo embora agora. Quem não estiver, deixe o exato momento que vai ficar para trás. Kimberly. Johnny. Mila. Filmei o gente lá. Valeu! Eita! 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 Tombo, não! Tombo, não! Uuuuuh! Olha, motão, tira o pé do freio. Eita! Mio! Eita! 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 Mio! Eita! Obrigado.